E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo. Hoje nós vamos fazer três coisas durante o vídeo, que é... Eu vou pegar alguns dos peixes que não tem interesse nenhum em estar aqui. Eu não sei por que eu deixei aqui ainda. Eu enrolei, talvez preguiça, né? E vou soltar, vou pegar plantas aquáticas e ao mesmo tempo vou aproveitar para pegar alimentos para os peixes, né? Você coloca camarão aqui, rapaz, assim ó, vai embora assim, rapidinho. Acontece, temporariamente eu botei algumas lajotas aqui que era para separar essa piranha que está logo aqui embaixo do restante aqui. Essa piranha não está se adaptando. Ela está muito estranha. Ela fica ali no cantinho, eu tento tirar ela toda hora, mas ela não reage muito. Vou puxar ela para cá, ó. Ela quer voltar para ali. Não vai adiantar. Então, vou soltar ela. Aqui o que eu vou retirar também é uma piaba que está aqui, desde logo quando eu comecei isso aqui, há umas três, quatro semanas atrás. E eu trouxe tilápia, cara. Eu trouxe. Eu trouxe tilápia e não tenho interesse em tilápia, então eu vou soltar elas, elas não fazem diferença nenhuma para mim. Devo ter aqui duas tilápias, três tilápias. A princípio eu vou manter só o quê? Os ossos que estão aqui, doconaré, carazinha. Eu sei que tem uma carazinha aí, mas a carazinha vai ficar tranquila, de boa. Deixa eu só pegar aqui um isoporzinho. Sim, um isoporzinho desse tamanho dá para transportar tranquilamente. A gente não mora longe da lagoa. A lagoa tem dois quilômetros no máximo. A gente chega com o máximo dez minutos lá de moto, né? Claro, é muito rápido para a gente chegar. Então assim, dá para transportar no isoporzinho assim, tranquilamente. Vou botar aqui. Aí. Vou pegar esse aqui. Só para empurrar ela para entrar. Agora aproximar. Agora reage. Bonito, né? Vermelho. Muito bonito. Mas ela não está se adaptando para o que eu estou vendo. Ela está parada ali no canto o tempo todo. Agora vou ter um trabalho danado para pegar a piaba e a estiláter. Ah, tá. Vou fazer isso aqui. Para você entrar para lá. Cadê? Ela vai pular de lá. Ela não quer entrar por quê? Deixou. Preciso ver se tinha alguma coisa dentro da lagoa. Mas tem não. Saiu nada. Cadê? Vem cá, vem. Vem. O primeiro é, foi. Rapaz, tem um buraco de outro tamanho. Ele é bichão. Não vai. Vem para cá, Fabrício. Ó. Foi. Perfeito. Falando que o maré está aqui também. Mas... Cadê o passar agora? Está aqui. Rapaz, engraçado que eu já tinha colocado essa piaba para o lado de cá. E ela pulou para o outro lado. Rapaz. Trabalho que dá para pegar esse trem. Ó. Caramba! Ô, louco! Nunca mais, cara. Ah, doido. Onde a piaba foi parar? Não, cara. Que louco. Espera aí. Vamos agora pegar ela rapidinho. Ah, doido. Ah, doido. Ficou um tiro. Ela é grande, mano. Ah, tá. Deixa eu dar um chance. Antes que as pessoas me perguntem por que eu não vou levar para o lago, primeiro, porque por agora eu não irei lá, então vou demorar muito até eu ir lá no lago, então não adianta ficar mantendo aqui comigo. Quando eu for no lago, eu pego outras piadas e levo. Piranha, eu não tenho interesse em soltar piranha lá. Não tenho interesse mesmo. Simplesmente por uma questão de tipo, é um peixe que é praticamente uma praga. Caiu na água em festa. E aí você só vai ter aquilo. Fala. Agora, vou pegar a tilapa ali, vai dar um trabalho também, mas fazer o quê? Falei, duas. Ah, uma rendalha. Eu tinha até esquecido disso. Mesmo assim, eu não estou interessado em tilapa agora não. Essa aqui é, acho que é nilo que eles falam, do nilo. Essa outra aqui, ela é rendalha. Ela tem até o barbatano já avermelhado embaixo. Com o tempo ela vai crescendo, vai criando o peito vermelho. E a cabeça dela é mais arredondada. A do nilo é mais nilo, não sei se é do nilo, tem que pesquisar direito. Mas eu sei que a galera vai falar por mim aí. Ela tem a cabeça mais arredondada. É bonito pra caramba isso aqui. Galera, eu sei que tem um. A ideia tem um assunto, tem um monte de coisa, quer ver? Não, mas eu estou com um kitente lá, tá? Eu sei que a galera até quer ver os muçum. Querendo ou não, eu vou ter que levantar a lajota pra poder tirar a tilapa. Aqui vai ficar um quadrado assim. Branquinho embaixo. Mira aqui, olha, lá de cá. Eu vou ter que fazer isso aqui. Não tem um atilapa lá de cá? Ah não, a cara é a camaleão. Não tem um atilapa aí, cara. Eu estou ficando doido. Vou virar a comida aí. Aqui, olha, a tilapa aqui, olha. Nossa, nossa, cara aí. Opa, vem, 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 vem. Falta não. Pera aí. Enfim, eu lembro que era só isso. Totalmente só isso aí. Eu ainda quero mudar, eu quero tirar ainda esse daqui, quero deixar pendurado isso daqui. Pra ocupar menos espaço, né? Vamos usando aqui. Deixa eu ver se consigo pegar aqui pra galera ver. Nossa. Difícil. Ele é muito liso. Liso demais. Não fica não. Então, beleza. Peguei os peixes, estão aqui. A gente vai trazer algumas plantas aquáticas. Eu quero diminuir essa quantidade de algas que estão se formando. Até porque está entrando nas mangueirinhas e está gerando camadas, né? E isso aqui, a água que passa por dentro acaba meio que, como fala, diminuindo a velocidade. Gera resistência. E eu não quero isso. Eu quero que pare de ficar acontecendo isso aqui. Então, eu tenho que diminuir as algas. Então, vamos tentar o que fazer. Pegar plantas aquáticas, colocar aqui. Para as plantas aquáticas absorver boa parte dos nutrientes, né? Que elas precisam para poder evitar que as algas se proliferem. E aí, eu também vou ter um problema menos. Porque boa parte do que está sendo filtrado aqui no perlon está virando alga. Ou seja, está vindo alga para cá. E aí, está ocupando boa parte do perlon por algas. Eu acho bonito algas. Eu gosto. Eu acho bacana. Mas vamos tentar dar uma diminuídazinha. Vamos dar uma controlada nisso. E de fato, agora eu estava lembrando que quando eu comecei o canal, eu tinha lá meus peixinhos. Eu usava plantas aquáticas e realmente não havia essa proliferação toda de algas, né? Detalhes a parte eu vou mostrar em outro vídeo. Vamos direto agora soltar os peixes e pegar comida e plantas aquáticas. É isso aí. É isso aí. Beleza. Vamos lá. Então, galera. Já chegou aqui na Lagocha do Paraná e vou soltar os peixes. Tá bom. Muita gelada. Tem que liberar os peixes. Tem que liberar os peixes. Pelada. Ixi, a água da Lagocha está um pouquinho mais quente daqui. Vai soltar. Vai soltar antes que eu faça uma aclimatação. Só para... Igual lá. Caraca. Já foi. foi de novo lá tilapinha vai ver você não vai lá a piranha é muito bonita né velho o vermelhão cara que vermelhão deixa ela vai ser melhor pra ela aqui então vamos lá né vou fazer o seguinte vou pegar lá de cá vai matar o jubis cláudio agora que eu não basta mais denso ah esse aqui era limpinho cara um monte de camarãozinho perfeito vamos buscar na áreazinho um monte de camarãozinho vai dar pra filmar os ataques ou não né vamos ver se eu consigo porque tá difícil bem miudinho esse camarão deixa eu botar uma água só juntar aqui um monte camarãozinho perfeito uns 70 fugiu mas tá bom olha só é tamanho bom para o cascarazinha com narazinha vai ser bom eu pego mais aqui bastante tem uns camarãozinho grande também no meio é só uma limpada de uma melhorada aqui amenizada de amenizada isso tem uma imagem rapaz tem gente que falei tem lugar que não tem camarão é difícil de achar imagina com que é velho assim claro que até tem uma coisa aqui na cidade que realmente você vai não tem camarão não velho é ruim porque é difícil para pegar risca é bom camarão é fuga mesmo e eu peguei na cama eu botei assim e pulei logo o lugar daqui já tá quebrando assim achando é que a bola vai ficar só o o arquinho o arquinho é quebrou quebrou mesmo muito camarãozinho quebrou muito camarão sobre ele tem esse mato que balança ele dá aquela balançadinha velho na moral tio não fala esse negócio não vai o negócio é quebrado tô segurando aqui o negócio de balançadinha pois cara que me tirando de viado o monte camarão quebrou cara quebrou aqui abriu aí faleceu faleceu já era né piranha é deus piranha pirançante aqui ó um bolso para alimento e para coca em aquário essa câmera foca a câmera não tem foco nada o foco dela é automático não sei você entendeu o que dizer não não entendi o que você quis dizer olha aí ó um monte de camarão vai dar uma bela refeição para eles lá que tem a piranha aqui no meio também vai virar comida e a gente não perdeu nem a piranha lá tem a raiz aqui ou bacana quero levar esse aqui fio bonito vou levar lá não lavadinho aqui não dá sujeira tá bacana é só lima olha deixa eu colocar esse aqui aqui bom quando esse aqui cresce foi bonito as folhas e vamos fazer um teste ver se lá se adapta vamos lá mais o que tem esses aqui na chão uns assim é bacana só tem que dar só qual o tamanho da raiz dá uma lavada só quiser que o muçom vai a muçom você vai se enrolar aqui que eu sei que eu quero um pouco depois cresce de novo rodada camarão também vou instalar aqui eu sou bailarino rapaz aqui aí o cara me tirou de viadão mesmo só uma coisa aberta né sair dessa um pouco da raiz depois cresce depois cresce de novo mesmo vamos procurar umas mudinhas bacana vamos pra casa bom enfim deixa eu vou pegar essas plantas aqui eu já tinha dado uma lavadinha nelas lá tinha dado uma olha só como tá cheio de camarão no meio das raízes os camarão vão em tudo pras raízes aí vem aí eu vou deixar aqui olha olha só um som que a pouco olha ali chegou a minha plantinha favorita de ficar olha o camarãozinho aqui onde foi para bem pequenininho aquele eu quero ver esses água pés ao longo dos dias se desenvolvendo isso eu não faço questão de trazer muito agora eu quero ver eles se desenvolvendo aqui assim como os peixes a gente espera que eles cresçam que se desenvolvem é uma coisa eu quero as plantas aquáticas aqui por enquanto enquanto é pouquinha eu vou deixar solta livre para nadar para lá e para cá agora com o tempo que for crescendo eu vou criando uma contenção eu não quero que isso fique infestado de plantas aquáticas eu não tinha nem interesse a princípio de colocar plantas aquáticas o camarão isso ai bacana bacana bonitinho tá bonitinho tá bonitinho tem um monte de camarãozinho agora olha um monte de camarão muito camarão mas filma aqui de cima qualquer coisa vai um ó a gente pode jogar aqui ó o naré provavelmente eles vão tentar atacar alguns tem umas piranha que vai virar comida também não tem problema falta aqui deixa aí eles vão comendo olha a piranha legal né bem bonitinho bem bonitinho já vai conseguir sobreviver tem chance tem chance não quer dizer que ela vai sobreviver exatamente garoto então basicamente é isso ai a gente foi soltou as piranha tilapia e piaba pegamos comida para os peixes plantas aquáticas e vamos ver essas plantas aquáticas ao longo do tempo ver como elas vão crescer e se realmente elas vão conseguir controlar as algas que estão crescendo eu quero dar uma diminuída nessas algas caranguejinhos sim os caranguejinhos foram comidas também ah André mas pelo amor de deus eu falei que não é para você deixar que blá 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 fica tranquilo relaxa jovem gafanhoto relaxa jovem gafanhoto eu estou feliz que os Oscar estão comendo a minha preocupação maior é se os Oscar e os Tucunarese estão comendo o Mussum está comendo é isso que eu quero saber caranguejinho outra hora a gente pega de novo a gente separa deixa no local específico a gente mostrar o que acontece e tal a respeito dos atos ilícitos que eles cometeram naquele vídeo caso você não esteja entendendo o que estou falando vou deixar aqui no card esse lado de cá esse lado de cá esse lado de cá você assiste o vídeo aí e você vai tirar suas conclusões do que aconteceu essas conclusões não vai poder tirar sua dúvida do que aconteceu que eu estou falando que eles cometeram atos ilícitos né é isso aí galera muito obrigado por ter assistido o vídeo link do instagram abaixo espera a gente até o próximo vídeo vai ter vídeo de pesca de anzol vai ter vídeo de pesca de tarrafinha vai ter vídeo de pesca de 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 não vai ter não vai pegar o didi lá o dó vai ter vídeo de pesca de oh velho peneira vai ter vídeo de pesca de o que mais tem tanta coisa que eu planejo aí vai acontecendo a gente tipo assim a gente vai gravando o que der pra ir fazendo a gente vai fazendo a gente não tipo assim não põe assim amanhã tem que ser vídeo de anzol ah depois tem que ser vídeo de peneira não o que que dá pra fazer amanhã O que dá pra fazer depois? O que dá pra fazer agora? É assim que rola, é assim que acontece É tudo em cima da Disponibilidade, da condição Porque a gente tem, a gente tem A gente lida com a natureza e a natureza é imprevisível E você tem que ir de acordo com ela Então assim, a gente depende de clima A gente depende de lua Um monte de coisa Então vai sair de acordo com o que for Deu pra fazer os vídeos, entendeu? É isso aí, é assim que funciona o bicho do mato Galera, muito obrigado, vocês assistiram Falei demais, eu sei Ah, adianta aí, meu filho E segue nós trazendo esse negócio aí Fala logo E até o próximo vídeo